Aula Lá Fora Aula Lá Fora Nós começamos esse tema a partir do estudo do folclore, que trabalhava justamente sobre os brinquedos folclóricos, os resgates das lendas, brincadeiras, parlendas. E um dos motivos que nos chamou a atenção foi a pipa, porque a pipa, por nós termos uma área bastante livre em volta da escola, existia sempre a presença de crianças empinando a pipa. E aí um dia aconteceu assim, de nós perguntarmos assim, é o pipa ou a pipa? Lembra, gente? E aí onde é que nós fomos pesquisar para descobrir se era a pipa ou pipa? Onde é que nós fomos pesquisar? A pipa. No? E para nossa surpresa, nós descobrimos que pipa não era só o brinquedo feito de papel com varetas, que eles estão acostumados a ver, a empinar. A gente conseguiu uma história, contava dos chineses. Aí no ano novo 10 eles faziam a pipa, seria a raia. E escreviam os desenhos deles. Aí a gente aprendeu os materiais que usam, que são papel de seda, linha, tesoura, cola e vareta. A pipa também é um barril de madeira, de ferro e uma pessoa gorda e baixa. O que tem dentro do barril? É água, vinho, cerveja. A gente também descobriu que a pipa também tem o nome de papagaio. Aí o papagaio também é uma ave, ovípera, que ovípera é que bota ovos. E aí fomos assim, aprofundando sempre os temas. Trabalhamos isso na matemática, trabalhamos isso inclusive num dia de tempestade, né? Lembra aquela última que deu aqui? E de repente o céu ficou extremamente... ...prego. E aí vocês falaram o que pra mim? Que aquele dia não daria... ...pra soltar pipa. E aí nós também chegamos num consenso de que não dava pra gente empinar a pipa num lugar que tivesse tanto vento, não é isso? E que era perigoso porque a pipa podia parar aonde? Nos fios elétricos. Nos fios elétricos, né? E aí surgiu uma nova pesquisa dentro da classe. Quer dizer, onde é que se pode empinar pipas? Né? Longe do fio elétrico. Chegamos a parar, inclusive, aonde? Onde é que nós fomos descobrir que tinha alguém que gostava muito de empinar a pipa? Cortinário. Hã? Cortinário. É? Quem quer que cortinário? Cortinário. Pintor. Pintor do quê? Queria fazer as quadras. Ele começou a pintar o sofrimento no tempo da escravidão. Ele contava tudo isso, como foi a vida dele, como ele sofreu, entendeu? Aí ele contava dos negros, dos retirantes, que eram as pessoas que fugiam da seca. E assim a gente foi descobrindo na pipa, começou a aparecer a pipa. Aí a gente começou a trabalhar lá no Cortinário também. Como que vocês descobriram isso tudo? A professora conseguiu um livro que contava do Cortinário e lá também estava a relação à pipa. Aí a gente começou meu trabalho no Cortinário. A gente vê que essa turma incorporou mesmo o espírito da pesquisa. Primeiro veio a ideia, que é a pipa. Depois, eles procuraram os significados da palavra no dicionário e escolheram um para trabalhar. Depois veio a hipótese. Não soltar a pipa perto da rede elétrica. Quem é que pode me explicar para que serviu esse recorte aqui? Aí está falando que tem uma pipa molhada que caiu numa rede elétrica. Aí deu um curto-circuito em bancos, lojas, cabeleireiros, quartéis. Aí no trânsito também teve que ir, mas o trânsito controlado, chamaram a letro paulo, aviação de trânsito, entendeu? Aí no trânsito controlado. E as outras lojas ficaram com três horas sem luz. Agora, nós vamos passar por uma outra parte do nosso projeto, que inclusive isso saiu da ideia de vocês de fazermos um pipa, uma pipa, né? E nós já temos o material. O Júnior, que é o rapaz que mora aqui perto, ele é da comunidade daqui da escola, ele mora pertinho, fornece muitos pipas para vocês, vocês já estão acostumados com ele. E ele veio essa tarde aqui, para trabalhar conosco, a montagem é correta, porque tem muitas meninas que não sabem, que gostariam de aprender, para a gente finalizar aquela nossa ideia de empinarmos as pipas, para nós passarmos as mensagens, como os chineses faziam. Vamos devagarinho saindo e vamos nos concentrar aqui no centro da classe. Então, eu vou pedir para as meninas ficarem mais à frente, cuidado com a tesoura e os meninos. Depois de propor a atividade, é interessante que a professora observe como as crianças se organizam. A gente vai fazer um pouquinho. A Ariadna deu uma ideia. A Ariadna deu uma ideia. Vamos ouvir. Por que a gente não faz uma roda? Para ela não ficar assim, muito perto assim? Podemos fazer a roda. Vamos abrir um pouquinho mais? Não, eu vou fazer a roda. Já vamos. Pronto. Assim fica melhor. Agora. É bem bonito. Sabe fazer? Então fica um pouquinho mais distante. Esse é o gabarito. Para que serve o gabarito? O gabarito para fazer. Se a gente fazer ele na mão, assim, quer ver? Como que é o que a gente mais faz quando é um pipa, né? Agora, quando é bastante, tem que usar o gabarito. Esse aqui é para segurar as três varetas. Aqui, o Júnior juntou duas varetas, né? Aqui, ó. Juntou duas varetas. Elas estão na mesma posição? Não. Não. Como é que está essa vareta aqui? Ré. Ré. Não. A outra também está ré. Está em pé. E essa aqui? Deitar. Então elas formaram o que? Um cru... Fim. Um cruzamento. Um cruzamento. Isso em matemática. Quando duas retas fazem esse cruzamento, essa cruzinha aqui, que uma está na vertical, a outra está na horizontal, nós chamamos de perpendicular. E agora, que ele vai colocar essa terceira vareta aqui, ó. Essa vareta está na mesma posição que essa. Está? Só que elas estão encontradas? Não. Como é que elas estão? Separadas. Separadas. Mas elas não estão na mesma posição? Então eu chamo essa posição, que poderia... Posso? Um minutinho. Que poderia estar assim também. Ou assim. Mas elas estão na mesma posição e distantes. Nunca elas vão se encontrar. Então essa aqui eu chamo de paralelas. Sabe quando às vezes a gente vai na casa de alguém que fala assim, ó. Não, ela mora duas paralelas acima. Vocês já escutaram isso? Essa rua é paralela àquela. Você já ouviu essa palavra? Depois podemos fazer um passeio aqui pela redondeza da escola. E aí nós aprendermos quais são as ruas paralelas e quais são as ruas perpendiculares. A professora relacionou a geometria com a construção das pipas. Conceitos mais complexos como paralelo e perpendicular ficam compreensíveis quando as crianças estão trabalhando com algo concreto. Coro no novo. Enrola aqui. A pipa saiu mais reta. Certo? Esse aqui a tendência não é sair bem. Aí a gente pega, cola todos lá no papel. Aqui. Não é não? Ó. Demorei quanto? Para passar aqui mais rápido. Vamos lá. Conturo aqui. Esse tipo de bíblia tem quantos tipos de figuras geométricas? Duas. Duas, que são quais? Triângulo. 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 Quadrado. Quê? Triângulo. Tem uma pequena diferença entre quadrado. Quê? Retrângulo. Triângulo. Triângulo. Quadrado tem a mesma medida de cada lado. Isso, retângulo. Tem duas partes grandes e duas pequenas. De novo aqui. E vamos fechar um outro ladinho aqui. É importante para os alunos se relacionarem com convidados, com pessoas que não são necessariamente a professora e os funcionários da escola? Eu acho extremamente importante, porque a fase que eles estão, eles ainda têm o professor como um grande centro de interesse, de admiração, daquele que proporciona o conhecimento. E eu acho importante eles diversificarem tudo isso, eles saberem aonde eu posso obter informações, que pessoas trabalham na comunidade, nas suas profissões, que tenham informações mais importantes, mais técnicas até, como foi o caso do Júnior, nos trazendo tudo isso. Então, eles terem caminhos novos de busca, né? Então, eles sabem que as informações estão nos livros, estão nos filmes, estão em teatro, estão em biblioteca, mas estão também nas pessoas que convivem com eles. Onde essa observação do trabalho do outro, do mais velho, que me ensina, né? A gente também está resgatando a cidadania. Quando a nossa pipa estiver pronta, nós faremos uma saída da escola, uma aula lá fora, vamos procurar um espaço adequado para empinar, para empinarmos as pipas, tá? Nós combinamos também com um amigo nosso, né? Que é o tio Phil, da Eletropaulo. Ele vai nos dar explicações importantes, preciosas. E aí, então, nós poderemos empinar as nossas pipas, com todos os nossos pedidos, os nossos desejos. Vamos terminar a pipa, então? Vamos! O registro é a parte fundamental na formação do conhecimento. O registro é expressão e, principalmente, comunicação. O que você fez com essa câmera na mão? O que foi mais bacana de gravar? Eu filmei mais a pipa. Por quê? Porque a gente está fazendo o projeto mais de a pipa, da pipa. Eu gravei mais tudo, entendeu? Eu gravei um pouco da pipa, um pouco das alunas, da professora falada. Você vai cortar do que a pareda? Vamos pegar o material, pessoal? Pegando, cada um a sua. A gente está saindo aqui da escola em Santo André. Levando o Arraia, Catavento, Pipa, Rabiola, para ir fazer a nossa aula lá fora no Sesc Itaquera, em São Paulo. O que você fez com essa câmera no Sesc Itaquera, em São Paulo? Falando a nossa viagem aqui no ônibus, a professora vai traçando uma relação entre o que as crianças estão vendo pelo caminho e o conteúdo da nossa aula lá fora. Aqui, ó, tá vendo que tem luz? Como é que vem a eletricidade se não tem fio no ônibus? Ó, quem vai me ajudar a responder? Olhem ao redor de vocês no ônibus e vejam se o ônibus tem luz. Tem. Tá, aonde que tá ligado o fio do ônibus, do poste, pra dar luz dentro do ônibus? Não tem fio. Lá na frente é onde? Tá ligado a onde? No aparelho. Não é aparelho. Opa, descobrimos a resposta. Fala, ó. Bateria. Tem uma bateria. Aqui, ó, no farol. Ali não tem nem um fio ligado nele. Como é que ele funciona? Pura bateria também? Tem um fio ligado sim, hein? Como? Só que por baixo. Né? Você não vê que ele tá num poste? Aqui por baixo do ônibus. Pelo caminho, a gente mal saiu da escola e eles já estão identificando, né, as questões de eletricidade aí, né, eles estão muito ligados. A importância também do desperdício da eletricidade, das formas de economizar a eletricidade, tá? É intimamente ligada à questão da água, né? Tudo isso a gente foi percebendo, conversando, pra que eles possam levar essa nova atitude pra casa, né? E com isso, eles serem os portadores da informação e estarem informando a família, informando os colegas, do que que é gostoso fazer, do que que é errado a gente fazer. Posso falar bom dia? Bom dia! Ai, que bonito! Eu amo a praia! Ei! Agora é hora daquela euforia, porque a gente vai entregar pras crianças as câmeras de vídeo e de foto, pra que eles possam registrar essa aula lá fora. E pra isso, a gente precisa fazer algum combinado com eles, pra coisa ser um pouquinho organizada, né? E aí, professora, como é que a gente vai organizar as câmeras na mão das crianças? Eu vou perguntar pra vocês, qual é a ideia que vocês têm pra nós trabalharmos? Olha, nós temos duas câmeras fotográficas e uma câmera filmadora. Nós estamos em 25. Qual é a sugestão que vocês me dão pra nós organizarmos de tal modo que todos os grupos... Mas é grupo de três? De três? De oito. Só que como a gente chama menina bonita, um vai ter que ficar em outro grupo... Mas aquele que estiver gravando, na verdade, passa a vez. Então, essa é em grupo? Vai, vai. É, vem nisso. Lembre de todo mundo, hein? Três grupos. Sim. Um grupo aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Tem um grupo formando aqui. Oi! Quem é que vai começar aqui? Vocês decidem. Decidão é que você, tchau. É, lógico que vocês são cabaleiros e nós somos a dama. O que eles já decidiram? Eu tenho que começar com a menina. Deixa as meninas. Então, que menina que comece? Qual é o que for de vocês? Cuidado, Bruno. Aqui nele, nele aqui. Aqui, olha a menina. Olha a menina. Olha a menina. Eu sou o seco. Eu sou o caro. Vamos fazer tipo de roupa de caro. Olá, gente. Estamos aqui no Sesc Itaquera de São Paulo. Soltar pipa é aula? É aula? Eu acho que é aula. Porque veja bem, para você soltar a pipa, você tem que construí-la, como nós fizemos isso. A partir do momento que você constrói, você trabalha outras áreas que estão todas correladas. Inclusive, aí é a escola a serviço da vida, que me parece o foco, porque muitas vezes a gente tem a vida a serviço da escola. A gente está a serviço de aprender coisas. Então, aí as aprendizagens se dão com o objetivo de favorecer essa questão vital, quase, para alguns, que é soltar a pipa. Dá para ver a eletricidade aqui, galera? Não. Quando eu falei do passarinho que vem voando, que senta num fio, ele não precisa deixar mais pertinho. O passarinho que vem voando, ele está na mesma eletricidade daquele fio, ele não toma choque. Mas, galera, olha o que pode acontecer se nós vacilarmos com essa eletricidade. Esse cheiro, horrível, é um cheiro quando a pessoa, infelizmente, toma um choque fortíssimo como esse. E a gente vai procurar, pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Na aula lá fora, a cooperação é mais importante do que na sala de aula. E como é que fica o professor nessa hora? Eu acho que você constrói a afetividade, né, numa situação como essa. E quando isso volta para a sala de aula, ela volta muito mais forte, porque aí eles dividiram situações, eles brincaram, e eles sabem que um pode ajudar o outro. Então, o grupo começa a andar de uma maneira mais homogênea, não só na característica, assim, de conhecimento, de inteligência. Não, trabalha a habilidade, a competência, a situação individual de cada um, o coletivo. E aí você harmoniza e vai fechando tudo junto. As crianças estão fazendo como os antigos chineses, chineses, que costumavam escrever os seus desejos nas pipas e soltar na noite de Ano Novo. Eu desejo para que as guerras acabassem. Ai, se as guerras vão acabar. Eu escrevi que meu pai ganhasse o processo da Ford. E eu desejo que as pessoas doentes se recuperem. Parabéns. O objetivo era soltar pipa. É, o objetivo principal era esse. Saber como é que funcionava o vento, tudo isso, era em função de conseguir soltar pipa. É, porque na escola, por várias vezes nessas tardes, eles mesmos vinham me trazendo. Para hoje é legal soltar pipa, porque está um bom vento. E se a gente fizer assim, ela vai estar indo para aquele lado, se fizer daquele lado. Você não acha que eles experimentando soltar pipa, talvez seja a melhor maneira deles dominarem? Com certeza, com certeza. Porque agora eles tiveram... Você constatou isso? É, a prática construiu a teoria, né? Por causa dela, nós fomos procurar a teoria para estar embasando tudo aquilo que eles já venciam. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá vermelho ou tá verde aí? Tá vermelho. Então tá gravando, legal. Olha, nós estamos aqui no Cerco Itaquera. Nós estamos fazendo uma gravação sobre uma revoada, como se fosse uma revoada de pipas. Uma revoada de papagaios. As crianças usaram a linguagem das câmeras com naturalidade. O resultado foi super divertido. Sempre que possível, é bom incluir o registro através de câmeras, de vídeo e de fotografia, porque elas ampliam a experiência visual da criança. Mas é importante lembrar que todas elas possam usar as câmeras. Que legal, da hora! Nossa, maneiro! Olha que legal, viu? Tio Filho, olha aqui. Oi! Olha aqui, Tamire! Fala comigo, Tio Filho, fala assim. Electricidade! Electricidade! Não tem cheiro! Não tem cheiro! E não tem cor! Electricidade! Não tem cheiro! E não tem cor! Vai lá, Coutinho Filho, fala! Electricidade! Electricidade! Não tem cheiro! E não tem cor! Ação! Olá, gente! A gente está aqui! A gente está aqui! Essas crianças estão muito animadas! Essas crianças estão muito animadas soltando o pico. Fala, conheço o Parque Taquera. E eles estão estudando sobre a eletricidade do projeto pico. Vamos conhecer o César? Vamos! Um, dois, três e zá! Oi! Essa daqui é a Lohane. Como é que você conseguiu enroscar aquela pico na... Ah, o quê? Foi o vento que levou... O que aconteceu? O vento! O vento? É... E qual é o nome da sua escola? México Botão. Como é que é o seu nome? Tamir. Tá, vai. Eu tenho. Tá. Seu nome? Tatiana. Agora fala! Ô, gente! Agora a gente vamos conhecer lá em cima da montanha. A professora agora propôs uma roda de conversa para falar sobre o que aconteceu na aula passeio. A palestra que nós aprendemos sobre eletricidade, que não pode soltar pipa perto dos fios. Que não pode empinar pipa na laje. Também o tio Fio falou que é muito importante que não pode. O meu vizinho, ele empina pipa na laje. Então eu vou falar para ele que não pode empinar pipa na laje. E quando o meu pai vai ver a TV, ele vê que tá ruim porque a pipa dele tá enroscada na antena. Tava interessante aquela parte que ele pôs a salsicha assim, aí começou a sair faísca assim. Por que ele pôs a salsicha? Porque ele queria mostrar que se alguém tentasse puxar a pipa do fio, podia dar um choque. No dia que nós fomos, a Karina tava muito doente. E ela não pôde participar da palestra do tio Fio. E como vocês fotografaram, vocês filmaram, trouxeram informações importantes, a Camila pôde aprender uma coisa aqui que ela não pôde estar lá, né? Isso é muito importante pra gente. A professora tava falando que as meninas tiveram dificuldade pra soltar a pipa. E aí, foi difícil? Mais ou menos, porque a minha quando tava lá em cima, ela caía. Aí tinha vez que ela ficava um tempinho lá no céu, aí depois ela caía. Sempre subia e descia. Então, vocês falaram lá, agora há pouco, que o vento tava brincando com vocês. Pra que lado que tava esse vento, afinal? Do lado, dos dois lados. Na verdade, dois e dois, os quatro lados. Na verdade... É porque as que a gente empinava a pipa, tava na direção ali, né? Que vinha o vento aqui e ia pra lá. Aí, quando a gente já tava segurando a pipa pra empinar, ele já tava lá, desse lado. Aí ele tava brincando com a gente. Ó, a gente se divertia ali também. Como é que faz, se eu quero soltar a pipa ou fazer qualquer outra coisa que eu preciso do vento, como é que eu faço pra saber pra que lado que o vento tá soprando? Tem um jeito de fazer. Alguém, algumas pessoas soltam um pedaço de papel pra ver pra que lado o vento está. Vocês levaram um instrumento pra ver pra que lado tava o vento. A biruta! Ah, vocês levaram, né? Então explica pra mim, a biruta. Ó, tá aqui, se vocês quiserem explicar, ó. Aí, é quando... aí dá pra ver onde o vento bate, porque o vento levanta ela, aí ela fica rodando, aí fica em pé. Aí ela começa a girar assim, e o vento sai por aqui e começa a empurrar ela. Aí dá pra ver a direção do vento. Pronto, foi só perguntar que vem um novo motivo pra ir lá fora aprender. É assim que o conhecimento entra na vida das crianças. Foi soltando as pipas que elas sentiram a necessidade de entender o vento. Com a bolinha de sabão, dá pra saber pra que lado tá envolvendo? Dá! Como? Agora, a professora vai realizar um sonho de infância. Ela vai tentar colocar uma pipa no alto. Ela vai tentar colocar uma pipa no alto. Ela vai tentar pegar uma pipa no alto. Ela vai tentar colocar uma pipa no alto. Legenda por Sônia Ruberti